Aqui no Jornal da Cidade, com Laís Florencio, que oficialmente volta hoje das férias, pronta aí para os 65 dias de São João. Bom dia, Laís! Bom dia, Mário! Bom dia a todos que nos acompanham aqui dentro do Manhã Cidade. Você falou em São João, hoje eu levei até um susto quando eu cheguei no centro da cidade, que eu não tinha passado por lá. Ainda não tinha visto as bandeirinhas, a decoração, né? Eu disse, meu Deus do céu, já é São João. E estamos sim prontos aí para levar muito forró, muita informação para todo mundo que vai acompanhar o São João na cidade. E falando em notícia e informação, eu chego agora com os destaques do jornal. E vocês ouviram agora há pouco, né, com o Carlos Nogueira sobre a junta militar aqui em Caruaru, que voltou, né, com o serviço de atendimento lá no Tiro de Guerra, na rua Belmiro Pereira, sem número, no Bar Maurício de Nassau. E eu trouxe agora para vocês algumas das coisas que podem acontecer com o jovem que não faz o serviço militar, né, não se alista. Olha só, entre os serviços que esse jovem não tem acesso se não se alistar, ele não pode obter, né, nenhum tipo de prorrogação de validade de passaporte, realizar matrícula em qualquer estabelecimento de ensino público, em qualquer nível de graduação, ingressar, por exemplo, como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, e ainda assinar contrato com o governo federal, estadual, territórios ou municípios. Mas a lista é muito extensa. Então, se você está aí dentro desse prazo para fazer o seu alistamento, então procure a junta militar, que agora voltou lá para o Tiro de Guerra, ali perto da estação ferroviária, leve RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, isso original e cópia, de 7h30 da manhã a 1h da tarde para fazer o seu alistamento. Bom, agora eu mudo de assunto para falar sobre internet, né, e olha só, o 5G deve chegar a mais 5 cidades aqui em Pernambuco. Segundo o Ministério das Comunicações, as cidades de Xangrande, Vitória de Santo Antão, Condado, Itaquitinga e Tracunhaém já podem iniciar o processo de infraestrutura para a tecnologia de 5G. As autorizações seguem diretrizes do edital do 5G e ocorrem quando concluída a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas. O edital do leilão também garante o investimento das operadoras vencedoras para a distribuição de kits para a recepção aos brasileiros de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Boa notícia aí, né, para quem mora nessas cidades e, claro, vai poder logo em breve ter acesso à tecnologia de 5G e também na internet móvel. Por fim, um outro destaque que a gente trouxe hoje no jornal, e eu trago agora também para vocês, é sobre como fica o pagamento para quem é MEI, né, do imposto, com o reajuste do salário mínimo. Isso vai sim impactar, né, o novo salário mínimo agora é de R$ 1.320,00, isso foi assinado na última segunda-feira, e interfere também em pagamentos como aposentadorias e PIS-PASEP. Pois é, os microempreendedores individuais, os MEIs, também vão precisar pagar uma contribuição mensal mais cara. Esse, vale lembrar, já é o segundo aumento do ano, afinal o salário mínimo já havia sido reajustado em janeiro. A base do pagamento é de 5% do valor do salário mínimo, que agora é R$ 66,00 para cada setor, e há um adicional. No caso dos trabalhadores do comércio, da indústria e do serviço de transportes, é acrescido R$ 1,00 de ICMS, e a taxa sobe para R$ 67,00. Serviços em geral contribuem com mais R$ 5,00 do ISS. Aqueles que contribuem nos dois setores, contribuem duplamente e pagam mais R$ 6,00, totalizando R$ 72,00. Os caminhoneiros pagam mais, 12% do salário mínimo, ou R$ 158,40 em 2023. E a cobrança do ISS e ICMS depende da carga que levam e do território para onde eles vão circular. Então, se você é MEI, fique atento, porque a partir desse mês, a cobrança vai ser um pouquinho mais cara. Esses foram alguns destaques, Mário, lembrando que o Jornal da Cidade sempre às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, comigo e com o Rodrigo Miranda, e claro, todos estão convidados a acompanhar e participar. Volto com você. Obrigado, Laís. Mais uma vez, bem-vindo de volta aí das férias.